Vamos trazendo aqui as informações, quem está na linha com a gente aqui é o deputado federal Luiz Nishimori, a gente até fez aqui um convite para que o deputado pudesse falar com a nossa reportagem, falar desse momento que o país tem vivido, das dificuldades, mas também dos caminhos que estão sendo encontrados. Deputado, primeiramente, bom dia. Bom dia, tudo bem, ministro? Grande abraço a todos os ouvintes aí. E a gente sempre, quando falava com o deputado no meio da semana, falava com o deputado direto de Brasília. Como é que está a venda do deputado agora? Fica em Maringá, é virtual, está indo a Brasília? Como é que está essa agenda, deputado? Essa semana estive em Brasília, porque tinha que resolver a questão política daqui da região, do partido, e mesmo tinha alguns projetos na questão da agricultura para conversar com o presidente da Câmara, com o grupo parlamentar, ou seja, o presidente parlamentar da agricultura de outro, visitei também a Mapa, que fez aí um plano safra de outro, acabei chegando no Tenoit aqui em Maringá. Mas, normalmente, nós estamos aqui em casa ainda, por causa da pandemia, e nós participamos aí quase a terça, a sexta-feira, na sessão remota, né? Sessão remota virtual, e nós estamos votando as matérias, de uma medida provisória de outro que interesse, nesse momento, contra coronavírus. Você observado que o deputado, para municípios aqui da região, seja Borrazópolis, seja outras cidades aqui da nossa região, mesmo nesse período de pandemia, dessas dificuldades todas, o deputado tem conseguido assegurar alguns recursos para a região, área de saúde, e isso é sempre importante porque o Brasil precisa continuar caminhando, né, deputado? Sim, com certeza. Como eu faço parte das bancadas, como posso dizer, parlamentar do governo Bolsonaro, eu tenho trabalhado juntamente com o governo federal, e tentar trazer mais recursos para os nossos municípios. E que eu sempre digo que me considero um municipalista, e lógico que a região da Amor, que é o Vale do Ivaí, é muito importante, tem muitos lugares que é carente de certas coisas, e nós estamos tentando suprimir isso e levando os recursos para os títulos, né, onde nós temos o quadro. E nós temos que mexer com a vida, os pessoas, e muitos recursos. Nós temos em Borrazópolis uma reforma que começou a ser realizada no hospital municipal, que é uma obra importante, que era muito aguardada, tem ali também as mãos do deputado Luiz Nishimori, e é assim que tem acontecido também nos demais municípios, né? Sim, a cidade de Borrazópolis, nós temos uma parceria muito forte com o prefeito Didi, que está fazendo um belo trabalho, né, todos aí, né, pessoal das câmaras municipais, da administração, Joel, que é o vice-prefeito, Lériton, e pessoal todos que nós temos aí trabalhado junto, levando os recursos para a cidade de Borrazópolis, e também vários lugares da região, aí perto de Borrazópolis, eu. Então, eu acho, mesmo na pandemia, nós conseguimos trazer vários recursos para os municípios do Paraná, né, e também o nosso estado do Paraná, para o governador Ratinho, recebendo quase um bilhão de reais, e cada cidade está recebendo, depende do tamanho do município, desde 400, 500 até 10 milhões de reais, para a questão de saúde, que, neste momento, eu acho que a saúde é muito importante para a nossa população brasileira. Deputados, eu estou pedindo aqui para perguntar para o parlamentar essa questão da eleição, eleição 2020, ontem teve a manifestação do TSE, acho que a certeza que nós temos é que as eleições ocorrem esse ano, né, deputado? Sim, a eleição, basicamente, na verdade, entre Câmara e o CEDAR, tinha acertado para manter no dia 4 de outubro, mas essa semana, pelo pedido do TSE, de adiar alguns dias na questão de pandemia, provavelmente será no dia 15 de novembro, primeiro turno, no dia 29 de novembro, o segundo turno, e isso que está acertado neste momento. E terá, sim, terá a eleição municipal, porque nós não podemos deixar para ano que vem. É lógico que eu sempre quis, pensão única, mas é inconstitucional, nesse momento, mais para frente, quem sabe, podemos fazer, mas hoje está acertado para o dia 15 de novembro, primeiro turno. Deputado, só para a gente finalizar aqui, qual que é a mensagem que a gente pode deixar para a região Vale do Ivaí, para a região Norte do Paraná, por que não dizer para todo o Estado, para o Brasil, nesse momento de pandemia, de dificuldade, acho que estamos aí num momento bem crítico, mas também significa que isso está passando, né? Sem dúvida nenhuma. Nesse momento, nós temos que ter muita paciência, paciência, talvez aí criatividade e outras coisas aí para manter agora, né? Essa vida cotidiana. E, lógico que economicamente fica bastante complicado, mas nós temos que ter um fé e coragem. e já passamos por muitos momentos difíceis, desde, relembrando, desde quando veio aí os nossos pioneiros aqui, no Norte do Paraná, principalmente, sofreram muito, passaram muitas dificuldades, né? Barreiras, mas eles conseguiram vencer. nós vamos sim, nós vamos vencer, né? Mais uma vez, e construir um modelo do estilo de vida diferente, né? Lógico que nós temos que mudar um pouquinho também e criar, construir um novo mundo. Isso que nós vamos ter que fazer agora, neste momento, da dificuldade, na pandemia, pandemia, do coronavírus. Deputado, mais algum recado aqui para a região, mais algum comunicado? Fica à disposição. É, hoje nós passamos alguém, de vocês, pudesse assistir, nós realizamos aí a sessão solene virtual do grupo parlamentar Brasil-Estapão, a qual eu sou presidente, fizemos um evento muito bonito. Então, eu queria que alguém se pudesse assistir, está no Facebook, tanto no Instagram que no YouTube, e grupo parlamentar Brasil-Japão, que nós comemoramos 112 anos da imigração japonesa no Brasil, e também 30 anos da ida dos brasileiros para o Japão. e eu acho que foi muito bom essa ida. Também aí duas nações muito unidas, essa parceria entre o Brasil e o Japão é muito enriquecedora para ambos lados, e no Brasil tivemos vários grandes, como diz aí, projetos, como no caso do programa de cooperação brasileira da abertura do cerrado brasileiro, proceder, o governo japonês, através da Jaica, era investir pesadamente na abertura do cerrado brasileiro. Hoje, podemos dizer que o Brasil é um dos maiores celeiros do mundo, e além do Unibras, ao Brás, que é de alumínio brasileiro, cenibra, de flóssia, e várias outras coisas. Então, quem puder ir ao convite para assistir, entrar no Facebook ou Instagram, mesmo no YouTube, no Grupo Parlamentar Brasil-Japão, que acho que uma das melhores sessões solene virtual que nós fizemos na Câmara do Céu. E hoje é fácil, né, deputado, é só ir lá no Google, pesquisou lá, Luiz Nishimori, redes sociais, Grupo Parlamentar Brasil-Japão, fácil de encontrar, né? Com certeza. Meu também acho que vou ter que colocar, né, Luiz Nishimori, pode ser também. E, assim, é interessante, é muito interessante esse vídeo que nós postamos agora aí no Facebook, na Instagram e mesmo no YouTube, ok? Procura Luiz Nishimori também acha, ok? Deputado, obrigado, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho, dizer que nós estamos aqui à disposição e obrigado aí pela honra da entrevista. Eu que agradeço, grande abraço para vocês. e aí e aí Obrigado.